E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bom galera, começando mais um vídeo aí, né? Tá com uns três dias aí que eu não posto vídeo de pescaria, porque eu peguei uma gripe, mas aí ainda tô um pouco gripeado, não tô melhorado 100%, mas tô melhorando, né? Galera, mais um vídeo de pescaria e vou pescar aqui no canto de centro, né? Quando eu cheguei aqui, vi duas com matãs, só que com esse que eu tô aqui, não pega com matãs, com matãs só pega se for com a massinha, né? Que o povo faz, eu nunca peguei, mas já vi muitas pessoas pegando, mas em breve vou fazer a massinha e ver se pega com matãs por aqui, porque o açúcar tá enchendo e ela tá encostando pra desovar. Bom, eu vou mostrar aqui o canto pra vocês. É esse, né? O canto de sempre aí, que eu peço, depois eu vou pescar no outro ali, e tá enchendo, galera, o açúcar tá enchendo, tá chovendo muito por aqui, que é o seguinte, pra ele encher muito, precisa de muita chuva, porque o açúcar é grande, né? Tem ano de inverno, que a água vem até aqui, ó. Olha só a distância pra ali. Mas tá enchendo, devagarzinho tá enchendo. Bom, é isso aí, vou começar a pescaria aqui agora, ó, ver o que pegou, já tomara que dê certo. É isso aí. Aí, galera, ó, saiu o primeiro. Vê o tamanho desse tipo na areia aí, ó. Olha só o tamanho desse baita, hein? Que coisa linda. Olha o lumbinho dele aí, ó. Só foi colocar, evitar com fome, hein? Que maravilha. Já comecei bem. A bocão dele aí, ó. Agora eu vou colocar ele na fieira aqui. Era dois. Vou tá junto com ele ali. Não sei se o outro vai encostar, porque teve medo na hora que eu puxei esse daqui, né? Vamos ver se vai voltar. Tá aí, ó, o bicho na fieira. Marre em fieira aí, ó. Deixei ele pendurado aí. Um baita, hein? Vou ver se eu pego o outro também. O outro deve voltar. Eu acho que eles estão atrás de desovar por aqui, por perto. Nesse tempo, os tipos na areia estão desolvando também. Só que aqui é o macho. Por causa disso aí, ó. O lumbinho dele aí, ó. A fêmea não tem. Bom, é isso aí. Vou tentar pegar aqui mais e por volta com vocês. Bom, gente. Não peguei mais nada. Tá com uma hora aqui que... Tô aqui. E até agora peguei esse tipo na areiazão aí, né? Não sei se vocês vão pensar que... Tô um tempo por aqui. Mas é porque... Tô cortando os vídeos, né? E dá a pensão que é pouco tempo. Mas vai ficar alguns minutos por aqui. Se não der nada, eu vou pro outro quanto tem ali. Galera, eu queria agradecer aí a Deus primeiramente, né? E a vocês. Descrito aí. Graças a Deus aí. Meu canal tá evoluindo. Hoje eu olhei. Já tem 360 inscritos. Eu tenho que agradecer aí a Deus. E a cada um de vocês aí que se inscreveu no canal. Deus abençoe vocês. E a família de vocês. Bom, eu vou ficar mais um pedaço aqui. Se não der mais nada, eu vou pro outro canto ali. Bom, galera. Agora eu vou pescar nesse... Nos outros cantos por aqui, ó. Como vocês viram lá no outro, não peguei nada, né? E agora eu vou tentar aqui. Nas duas últimas pescarias que eu fiz nele, deu bom. E hoje, se Deus quiser, não vai ser diferente. Mas eu faço uma pescaria boa nesse canto aqui, né? Bom, é isso aí. Vou tentar aqui. Qualquer coisa, eu volto. Aí, galera. Mais outro ir pro naré. Pescaria boa do tuco naré, hein? Sim, galera. Assim que eu cheguei. Que coloquei a primeira, isso que eu peguei outro. Só que na hora que eu puxei, Aí ele caiu. Ele saiu do anzol. O anzol não ferrou bem ferrado. Que nem isso aqui, ó. Quase eu perco também. Vou parar pra dar uma coisinha. Veja aí, ó. Onde é que o anzol pega? Pega nas partes mais moles, aí consegue soltar. Só que isso aqui eu puxei ligeiro pra fora d'água. Pra não ir embora. Mas tá aí, né? Outro bruto de tipo naré. Graças a Deus. Agora eu coloco a nefieira junto com o outro. Tá aí, ó. Os dois nefieira, né? Quase os dois mesmos tamanhos. Só que o primeiro é mais grande. Pouco. O outro que eu peguei que soltou, será grande. O primeiro que eu peguei já morreu. Também passou muitas horas, né? Que eu peguei ele. Mas tá aí, ó. Que coisa linda aí, ó. E é macho também. Olha o lubinho dele aí, ó. O lombo, né? Dois tipo naré é bonito, hein? Bom, gente. Eu vou tentar pegar mais. Não sei que parece mais, né? É isso aí. Depois eu volto com vocês. Aí, gente, ó. Vê o tamanho desse outro aqui, ó. Esse é bruto, hein? Que pescaria maravilhosa. Nunca pensei que ia ter uma pescaria dessa de hoje. Dita com naré. Que pescaria boa. Muito agradecido a Deus, né? Que não é todo dia que a gente pega peixe assim. Principalmente tipo naré, que é um peixe muito difícil de pegar. Só pega com isca viva, né? Mas tá aí, outro brutão. Olha o tamanho da boca dele aí, ó. E esse aqui ferrou bem ferrado. Ferrou na parte mais dura da boca dele. Que maravilha. E é um peixe muito bonito. Pra mim é o melhor peixe que tem. Eu gosto de todo tipo de peixe. Mas tô com naré é o melhor que tem. É um peixe que tem menos espinha, né? Peixe muito bom pra comer. Bom, é isso aí. Eu vou colocar na enfieira pra provar com vocês. Tá aí, ó. Os três brutos na enfieira. Que enfieira é bonito do tucunaré, hein? O mais grande é esse que eu peguei agora pelo último. Que coisa linda. Que maravilha. É a maior pescaria que eu tô fazendo esse ano do tucunaré. Aliás, faz tempo que eu tenha pegado tucunaré assim. Às vezes pegar um. Em um mês, por aí. Agora, depois que o assunto tá enchendo, eles tão aparecendo. Nos cantando eu peço, né? Que o assunto tem muito. Imagina um cantando, duas peças que é difícil aparecer. Mas agora tá aparecendo. Bom, gente. É isso aí. Vou atrás demais. Vou lá com vocês aí. Bom, gente. Agora eu vou encerrar o vídeo. Depois de uma... Boa e abençoada a pescaria, né? Uma cor muito linda isso daí. Não é todo dia que a gente pega três tucunaré desses. Agradecer muito a Deus aí. Coisa linda aí, ó. Pra vocês verem, né? E ainda eu perdi outro, galera. Só que esse não eu puxei pra fora. Ele deu tempo de escapar dentro d'água ainda. Mas graças a Deus eu peguei esses três brutos aí. E é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal que não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.